Quando a gente fala de títulos do Atlético, meu pensamento é esse, vê se vocês concordam comigo. Não dá pra cobrar títulos, depende. Não dá pra cobrar títulos além do Paranaense, porque eu acho que no Campeonato Paranaense a distância do Atlético em relação aos adversários é muito grande e quando você opta jogar um Campeonato Paranaense com o seu time principal, você tá deixando essa distância ainda maior. O Coxa vem fazendo até um mercado ali que eu acho interessante alguns pontos pro nível Curitiba. Acho que a chegada do Antônio Oliveira vai dar uma competitividade legal, mas o Atlético ainda é bem superior. A gente tá falando de um finalista de Libertadores. Mas quando o assunto é a própria Libertadores, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, todo mundo quer ser campeão. E assim, muitos têm condição de ser campeão. Esse que é o ponto. Quando você entra numa Copa do Brasil, você vai ver ali times que não tem tanta capacidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, olhando pra Copa do Brasil como uma possibilidade de conquista. Então vai falar que a Copa do Brasil é obrigação? Não se considerar. Na Libertadores, você tá falando da principal competição de futebol da América do Sul. Você vai olhar pra Libertadores, além dos times brasileiros que hoje, além de serem uma potência econômica, acabam se tornando uma potência técnica, você vai ver sempre os times tradicionais sul-americanos fazendo muita força, fazendo muita frente dentro de uma Libertadores. Então dá pra dizer que o título é obrigação? Eu também não consigo afirmar. E o Campeonato Brasileiro, você tá falando de 38 rodadas. Em 38 rodadas, naturalmente, os times com uma maior folha salarial, com um elenco maior, eles vão se sobressair. Então eu acho que esse aí talvez seja das possibilidades o mais difícil pro Atlético alcançar um nível foda. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que 2023 tem que voltar a ser um ano de título. Eu acho que dentro desse cenário de não obrigação, mas tem que ser uma meta. E qual é a grande diferença? Uma obrigação é quando você bota ali como uma situação inegociável. A meta é quando você vai buscar de todas as maneiras. E são essas as maneiras que a gente vem debater aqui. O Atlético, ele tem a oportunidade de reescrever 2022, que foi um ano muito positivo, principalmente em questão de resultado, mas acrescentar aos títulos em 2023. E por que eu falo isso? Porque o Atlético, ele não opta por um recomeço. O Atlético opta por uma continuação. E pra mim, no futebol brasileiro, algo que já foi até provado de algumas formas, é que a grande fórmula do sucesso não é um elenco super caro, enfim. A fórmula do sucesso é a continuidade de trabalho. O Flamengo começou a ser campeão quando teve continuidade de trabalho. O Palmeiras começou a ser campeão quando teve continuidade de trabalho. E a partir dessa continuidade de trabalho, que a gente sente que o Atlético, ele começa 2023, ainda em 2022, acreditando que o time, ele pode ser realmente ainda mais forte na temporada que vem. Esse que é o meu grande ponto. Não é um Atlético que jogou tudo e mais um pouco em 2022, e a gente fala, da onde vai tirar mais? Mas, muito pelo contrário, era um Atlético que sempre que entava em campo, a sensação que se tinha é, esse time, ele pode mais. Então, quando a gente pensa na temporada que vem, e eu acho que a temporada que vem, ela vai ser muito especial no futebol brasileiro, porque você tem cada vez mais times estabilizados financeiramente pelas chegadas das SAFs, né? Então, você naturalmente aumenta o nível da sua Série A, você aumenta o nível da sua competitividade no geral, essa temporada, ela vai ter que ser muito bem disputada, mas, pra se disputar títulos, eu acho que você tem que saber disputar títulos. E eu acho que o Atlético sabe disputar títulos. O que significa saber disputar títulos? Cara, significa ter uma mentalidade vencedora. Significa ser maduro o suficiente nas competições mata-mata. Significa ter uma noção de quando e como você precisa se impor ali em momentos específicos da temporada. Mesmo tendo muitas críticas à maneira que o Atlético, ele levou o campeonato brasileiro, a gente tem que exaltar um time que ficou quase 30 rodadas no G6, G8, enfim. A gente tá falando de um time que ele soube pontuar no momento certo, porque sabia que, em outro contexto, talvez não fosse tão fácil pontuar, e ele precisaria se manter ali no topo. E conseguiu. E conseguiu. Óbvio que o desempenho no campeonato brasileiro me machucou ali em vários momentos. Então, ao mesmo tempo que eu senti um Atlético desleixado na reta final da temporada, e foi, tá? E foi. Não é nenhuma crítica injusta, não. Foi um Atlético muito desleixado ao longo da temporada. A gente fala também de um... A gente fala também de um Atlético que foi muito maduro. E essa maturidade que eu acho que vai ser o grande ponto de desequilíbrio em relação às SAF. O time que o Vasco vai montar, ele vai ser um time maturo. Vai ser um time em formação. O time que o Bahia vai montar, até pelo perfil de jogador, vai ser um time maturo. Vai ser um time em formação. E esses times, se tiverem paciência, eles vão alcançar essa maturidade. Assim como o Botafogo, vai ser um time, eu acho que... Pode não contratar da maneira que contratou na temporada, mas vai ser um time muito mais maduro. Vai ser um time muito mais preparado para essa adversidade. Mas eu sinto que o Atlético, ele tá na frente das SAFs. E o Atlético tá na frente de muita gente, nesse nível de maturidade, nessa capacidade de mentalidade vencedora. Só que, o que separou o Atlético dos títulos em 2020 e 2022? O Campeonato Paranaense foi terrível. O Campeonato Paranaense foi terrível. Foi um show de horror aqueles confrontos contra o Curitiba. Basicamente, Santos, Thiago Eliano, Zé Ivaldo, entregaram o jogo na mão do Cocho. Então, assim, eu acho que, quando você opta a jogar com o grupo principal, o Campeonato Paranaense, você já tá dando um toque diferente ao seu Campeonato Paranaense. Você já tá entregando uma seriedade maior ao Campeonato Paranaense. Então, querendo ou não, pensando na conquista do Paranaense, apesar de eu não aprovar a opção de jogar com o grupo principal, eu acho que o Atlético já tá virando a chavinha. Na Copa do Brasil, eu acho que a gente caiu num fator que é aleatório ao longo da temporada, que é azar no sorteio, enfim. Enfrentar um Flamengo em um auge técnico do Flamengo, onde o Flamengo era muito dominante, onde o Flamengo tava com muita confiança depois daquela classificação contra o Atlético Mineiro. Não era algo que o Atlético gostaria de enfrentar, e acho que ninguém gostaria de enfrentar. Mas, assim, acho que o Atlético competiu naquele cenário, mas surge uma das necessidades pro Atlético em 2023, que é ter um pouco mais de alternativas ofensivas. Se o Atlético, naquele momento ali, tem um pouco mais de alternativas pra atacar o Flamengo, talvez a gente conseguisse superar o Flamengo naquele momento ali, e entrando naquela semifinal contra o São Paulo, até mesmo na final contra o Corinthians, acho que o Atlético teria total condição no Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que você teria que separar a sua temporada pra realmente apostar no Campeonato Brasileiro. Em relação à Copa Libertadores, a gente, diferente da Copa do Brasil, a gente levou uma sorte ali no chaveamento, né? A gente teve uma sorte ali na hora de entender o nosso caminho, enfrentando times um pouco mais acessíveis do que a gente poderia enfrentar. Mesmo a caminhada sendo muito difícil, estudiante, libertar a Palmeiras. Então, eu acho que isso facilitou. O time mostrou muita capacidade de competir, muita capacidade de se manter vivo. O Atlético poderia até estar jogando pior que os adversários em certos momentos, mas se mantinha vivo. E era um time que não desistia. Na final, um erro grosseiro de um jogador nos tirou basicamente a chance de ser campeão. Então, assim, não foi um Atlético que se manteve longe dos títulos. Foi um Atlético que sempre estava por ali. Mas agora o ponto é encurtar essa distância. O ponto é não cometer os erros que foram cometidos. O ponto é aprender. Putz, a gente não ganhou por falta de opção ofensiva. A gente não ganhou por falta de alternativas ofensivas. A gente tem que ter essas alternativas. A gente não ganhou por um erro do Pedro Henrique. Na minha cabeça, é. A gente tinha que ter alguém melhor que o Pedro Henrique. Ah, mas a gente não ganhou porque a gente não levou a sério para a Anaense. Não tem mais essa opção. O Atlético, ele pode não ter alcançado financeiramente um patamar de contratar os jogadores mais caros. Mas o Atlético alcançou institucionalmente um nível que se cobra títulos. E quando se cobra títulos, é porque o Atlético mostrou que tem capacidade de conquistá-los. Agora, é lembrar. Obrigação pode parecer arrogante demais. Pode parecer pedante demais. Mas não pode deixar de ser uma meta.